Nós fizemos hoje a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e, entre outras mensagens, nós já começamos a mostrar o que se espera da economia este ano, muito em resultado das reformas fundamentais que já estão sendo feitas no Brasil, a PEC da limitação do crescimento do gasto público, já em vigor, já aprovada, já em vigor, a reforma do ensino médio, uma mensagem muito importante para a questão da educação e da produtividade do país, agora a reforma da Previdência, a reforma da trabalhista, tudo isso em andamento, isso já começa a fazer efeito na economia. A pergunta diz respeito às previsões de crescimento, isto é, o crescimento do produto, ele tende a ser um pouco enganador quando temos uma queda muito grande seguida de um crescimento, porque a comparação é a média contra a média. Então, se temos uma média de 2016, mas o ponto de partida no final de 2016 foi baixo, média contra média, média de 2017, média de 2016, nós teremos aí um crescimento que é um crescimento aparentemente baixo. No entanto, o importante aqui é nós compararmos o final de 2017 com o começo de 2017, isto é, o final de 2016. Se comparamos o quarto trimestre de 2017 com o quarto trimestre de 2016, a previsão é de um crescimento acima de 2%, inclusive a nossa previsão hoje é de 2,4%. 2,4%, o que é? O crescimento do quarto trimestre de 2017 sobre o quarto trimestre de 2016. Então, temos aqui um crescimento previsto de 2,4%. Um outro conceito que eu coloquei é o conceito do crescimento anualizado. O que é um crescimento anualizado? Um PIB que cresce ou cai 0,5%, isso é alto ou baixo? 1%, isso é alto ou baixo? Então, para facilitar a comparação do crescimento do PIB com o crescimento anual, que é a taxa mais conhecida, existe o chamado crescimento anualizado. O que é isso? Pega-se um trimestre, supomos que o crescimento desse trimestre se repita durante um ano, isto é, quatro trimestres com o mesmo crescimento. Isto é o crescimento anualizado daquele trimestre. Não, exato. É o quarto tri contra o terceiro tri anualizado. Está aí? Então, o quarto tri contra o terceiro tri, isto é, o crescimento no trimestre anualizado é 3,4% a previsão de hoje. Não, desculpe, 3,2%. Está certo? Então, são dois tipos de conceitos diferentes. Um, o quarto de 2017 e o quarto de 2016. 2,4%. Ponto. Não tenho dúvida sobre isso. Segundo, o crescimento do quarto trimestre de 2017. Anualizado é 3,2%. Um pouquinho menos porque é capitalizado. Então, o que acontece? Isso mostra que o crescimento vai acelerando durante o correr do ano. Está certo? Ele começa devagar e termina o ano num ritmo de 3,2%. Portanto, indicando uma taxa bem alta de crescimento para 2018. É isso. Ok. Ministro. Quem? Quem que vai falar? Bom dia, boa tarde, ministro. Com relação a essa classificação que o senhor disse do potencial de crescimento em torno de 2,3%, o potencial de crescimento do PIB de 2,3% que o senhor apresentou nos quadros lá, os empresários, se baseia exatamente em que fatores para isso? Isso vai perdurar até quanto tempo? E quando que o senhor acredita que o país conseguirá e se haverá condições em 2018 para que isso ocorra de certa forma? Está vinculado às reformas? Uma outra questão é quando, qual que é a... Vocês já estão trabalhando com que taxa de crescimento para esse ano? Já que a gente sabe que até o dia 22 é preciso apresentar revisões dos parâmetros macroeconômicos. Então, qual que vai ser a previsão para este ano que está superestimado, segundo o mercado, em 1,6? Obrigada. Nós já temos a previsão de crescimento do quarto trimestre de 2017 sobre o quarto de 2016, que é essa previsão de 2,4 que eu lhe mencionei. Estamos agora terminando os cálculos da média contra média que vamos divulgar até o dia 22. Estamos fazendo cálculos precisos e, enquanto estiverem prontos, até o dia 22, nós vamos divulgar. A pergunta mais importante destas, então, é o seguinte. Muito bem, mas qual é o crescimento possível para 2018? Número um. Nós vamos terminar o ano num ritmo elevado. Por isso é que eu mencionei a ideia de que se o crescimento do último trimestre, 2017, conforme previsto, e se ele se repetir durante o ano de 2018, nós teríamos aí um crescimento acima de 13% em 2018. Mas isso ainda estamos refinando essas previsões, depende de muita coisa. O que se sabe hoje, com maior clareza, é que o crescimento vai terminar 2017 de uma forma muito robusta e bastante acelerada. A última parte, eu sinto, qual é a capacidade do Brasil de crescer de forma sustentável nos próximos anos? Muito bem. Hoje, isto é matéria de muito debate entre os economistas, mas é algo aí que está entre 2,2% e 2,5%. É a capacidade do país com as condições de produtividade hoje, com a demografia, isto é, a taxa de expansão da população, qual é a possibilidade do crescimento do Brasil de forma sustentável durante muitos anos. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando agora numa outra frente, que é aumentar a taxa de crescimento sustentável do país para os próximos anos. Isto é, como crescer sem inflação a taxas mais elevadas. Aí existe toda uma série de reformas importantes que nós estamos implementando, seja a reforma trabalhista, seja mudanças de desburocratização. Vou dar um dado para todos. Segundo cálculos do Banco Mundial, por exemplo, o tempo médio que uma empresa brasileira gasta para pagar imposto é 2.600 horas anuais, hoje. Nós temos uma meta de diminuir isso para menos de um quarto de tempo. No entanto, esta foi a divulgação do Banco Mundial de alguns meses atrás. A divulgação atual do Banco Mundial, divulgada nos últimos dias, é que isso já caiu de 2.600 para 2.038 horas anuais, de média. Em resumo, já está aumentando a velocidade. O processo de simplificação em andamento já começa a fazer efeito. Por exemplo, nós temos hoje, usando o exemplo da cidade de São Paulo, gasta-se 101 dias para abrir uma empresa, em média. Nós, 101. Nós anunciamos um objetivo de reduzir isso para, no final do processo de 3 dias e, terminando, digamos, a consolidação do programa, atingir pelo menos sete e depois ir baixando devagar. Nós já vemos que a cidade de São Paulo já adotou este programa e já, inclusive, tem um programa próprio, aliado com o programa federal. Em resumo, isto é o Brasil reagindo não só para sair da crise, que é importantíssimo, voltar a criar emprego, mas também crescer a taxas mais elevadas. E quanto mais nós possamos crescer a taxas mais elevadas, mais aumenta a renda, mais aumenta o bem-estar da população. Mas é uma agenda intensa de trabalho que começa na questão fiscal, no limite dos gastos públicos, na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, etc., mas que prossegue intensamente agora na infraestrutura, com o lançamento de todo um programa de concessões, de rodovias, de ferrovias, de aeroportos, etc., para facilitar o transporte no país e a geração de energia, mas também em áreas de desburocratização, facilitação do crédito, diminuição do custo de crédito, etc. Resumo, a ideia é fazer com que o Brasil cresça taxas mais elevadas no futuro. Ministro, o senhor poderia repetir o cronograma da reforma tributária e explicar para a gente o que seria feito em relação ao PIS, porque o presidente falou que vai ser enviado primeiro o PIS, depois a COFINS, até o final do primeiro semestre. Como é que vai ser essa divisão, o que vocês estão planejando e qual é o cronograma? Em relação ao PIS-COFINS, que é um projeto específico da Receita Federal, o nosso projeto, a ideia é mandar entregar ao presidente, em 30 dias, a proposta, já totalmente definida, etc., e depois desses 30 dias, aí sim, iniciar um processo, inclusive, de discussão com a sociedade, etc., recebendo, inclusive, retorno e colaborações, e, no máximo, mais 30 dias, ser, então, enviado ao Congresso Nacional. Oi? O que é a reforma do PIS-COFINS? A reforma tributária, como um todo, agora ela está em andamento, já foi feita a primeira reunião da comissão do Congresso Nacional, que está tratando desse assunto, envolve o Congresso, envolve o Governo Federal, envolve estados e municípios, essa comissão já começou os trabalhos, evidentemente, aí é um processo que vai envolver também revisão de ICMS, revisão de uma série de outros tributos, envolve estados, então, é um processo que vai demandar um pouco mais de tempo, mas, tal qual, já foi feito, no caso da aprovação da emenda constitucional, que estabeleceu o teto dos gastos públicos, foi a primeira vez que se enfrentou esse problema, em quase 30 anos, isso já foi aprovado, e outras reformas que estão em andamento, esta reforma tributária também agora está começando em um ritmo vigoroso, e tão logo tenhamos um cronograma mais definido, que vai depender, evidentemente, do Congresso Nacional, nós vamos anunciar. Ministro, duas perguntas, a primeira é sobre o PIB, o resultado do último quadrimestre veio ruim, o resultado do PIB que saiu hoje, o mercado não gostou muito do último quadrimestre, achou meio ruim, queria um comentário do senhor sobre isso, o senhor, na sua apresentação, falou que é resultado de políticas de outros governos, o senhor falou que é resultado de políticas do governo anterior, mas o governo do presidente Temer já está no poder há seis meses, mais ou menos, então, já tem um pouco da política adotada pelo senhor, e tem uma matéria hoje no Estadão falando que o governo está estudando elevar imposto, caso, para poder cumprir a meta fiscal de 2017, queria saber se isso está na mesa mesmo. Vamos primeiro falar um pouco do PIB de 2016, foi divulgado, é um PIB negativo, como já se previa, inclusive com o crescimento negativo do último trimestre, não há dúvida que é a maior crise que o Brasil viveu desde que o PIB começou a ser medido, isto não foi construído em pouco tempo, isto foi construído em anos, onde a economia foi perdendo o grau de confiança, se tem uma ideia, os investimentos caíram 30%, é uma queda enorme, e tudo isso foi resultado de uma queda de confiança e de um crescimento muito grande do tamanho do governo, absorvendo recursos da sociedade. Portanto, com a reversão deste processo, agora nós já temos as previsões consensuais dos analistas e etc., de que teremos um ano agora de 2017, já com crescimento, já temos mais ou menos claras as previsões, como eu mencionei, de comparação do final do ano com o começo deste ano, que será um crescimento robusto, e terminaremos o ano de 2017 com um crescimento, de fato, bastante forte, e estamos já trabalhando, como eu mencionei, nas propostas para sustentar um crescimento a taxas mais elevadas no futuro. Eu já, a pergunta é sobre o imposto, eu vou repetir aquilo que eu já disse em agosto do ano passado. Ponto. Se for necessário aumentar impostos, será aumentado. Se for necessário contingenciar gastos públicos ainda mais, será contingenciado. O que existe é um compromisso nosso de cumprir a meta de resultado primário para 2017. Ponto. Nós temos uma meta de primário de um déficit de 139 bilhões, que é um déficit elevado, caindo de 170. Para termos uma ideia, se a tendência dos anos anteriores fosse mantida, o déficit primário de 2017 seria de 280 bilhões de reais. Então, nós estamos cortando isso pela metade. A meta é 139, mas é uma meta ainda elevada. Então, o que nós temos que fazer, um compromisso com a sociedade brasileira, é cumprir a meta. A meta está aí para ser cumprida, como a do ano passado, que a meta era de 170, e, na realidade, nós entregamos um resultado bem melhor do que a meta, ao invés daquele costume de estar revisando a meta para pior. Nós, na realidade, entregamos um resultado melhor. E o nosso compromisso é, de fato, cumprir a meta de 2017. E faremos o que for necessário. Seja contingente, se há despesas, se for necessário, ou, no limite, até, se for necessário, aumento de impostos. Agora, não há dúvida que a carga tributária no Brasil é elevada, etc. Isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Porque o importante é que cortes de despesas sejam definitivos, como, por exemplo, a PEC do teto, que é um programa de 20 anos. Sejam de longo prazo. E aumentos de impostos sejam, de fato, temporários, se for necessário. Ministro, o senhor descarta uma revisão da meta fiscal para evitar um aumento de impostos. E a outra questão é, o senhor está com um discurso bastante otimista para esse ano, mas o resultado do PIB foi pior do que se esperava no último trimestre. O mercado estava com 0,6 e veio 0,9 de queda, uma queda bem superior ao que se projetava. O governo não está exagerando no otimismo, dado os números efetivos da economia que foram passados agora. E uma terceira pergunta é, hoje à tarde haverá uma reunião com a presidente do BNDES, o presidente do Banco Central e o ministro Diogo. Eu queria saber qual é o assunto dessa reunião, qual é o tema, com o presidente Temer também. Em primeiro lugar, a pergunta é se existe a possibilidade de haver uma revisão da meta de resultado primário para 2017 e a resposta é simples, é não. Nós mantemos a meta e o compromisso com o resultado primário de 2017. E, como eu disse, será tomada a medida necessária para isso, seja a redução de despesas, seja aumento de impostos no limite. Outra coisa importante que nós temos que também olhar é a outra questão referente ao fato que o resultado de 2016 foi um pouco pior do que o esperado por muitos analistas, principalmente este final. O ponto-chave e importante disso é o seguinte, este resultado impactou, obviamente, o resultado do governo do ano passado, na medida em que a atividade econômica, com a arrecadação proveniente dessa atividade econômica do ano passado, sofreu os efeitos desse PIB menor o ano passado. Então, digamos, o efeito maior dessa queda do PIB do ano passado se deu o ano passado. No entanto, nós entregamos o resultado da meta melhor do que o esperado. Isto é, o resultado primário foi melhor do que a meta. Portanto, vamos manter esse padrão. O compromisso da meta será mantido e ponto. Tomamos, tomando todas as medidas necessárias para isso e já levando em conta, inclusive, nesta revisão que estamos fazendo, e vamos fazer um relatório de acompanhamento fiscal, que será divulgado no dia 22 deste mês, aí já levando em conta todos os eventos acontecidos recentemente na economia e os efeitos disso na atividade e na arrecadação. Mas, de novo, deixando claro que a meta será mantida e cumprida. A reunião de hoje com o presidente do Banco Central, o presidente do BNDES, o senhor vai pedir mais liberação de crédito? Qual é o tema da reunião? Temos hoje uma reunião com o ministro do Planejamento, o presidente do Banco Central e a presidente do BNDES. É uma reunião de alinhamento, como sempre fazemos, hoje na área econômica, visando exatamente definir o posicionamento dos diversos órgãos públicos aí na condução da política econômica do país. Então, o Ministério da Fazenda, o Planejamento, o Banco Central, o BNDES, é uma reunião importante. Como o Ministério do Planejamento, nós temos interação constante, com o Banco Central também, eu tenho reuniões semanais com o presidente do Banco Central, e hoje nós estamos fazendo uma reunião também incluindo o BNDES, que vamos discutir temas diversos, inclusive a TLP, que é a taxa de juros de longo prazo, que é a taxa de referência do BNDES. Mas, de novo, não é nenhuma decisão de curto prazo, como nos acostumamos tanto no Brasil. Uma medida para ser anunciada, para fazer o efeito semana que vem. Não. Nós estamos discutindo aqui projetos de longo prazo. A economia já está num ritmo de recuperação, então a ideia é manter esse ritmo, mas vamos traçar uma metodologia de trabalho para os próximos anos. Por exemplo, existem perguntas do seguinte tipo. O ano passado, o BNDES pré-pagou ao Tesouro Nacional 100 bilhões de reais, que foi importante, que inclusive permitiu uma queda no final do ano da dívida pública, importante. Então, existe muita pergunta. Vai se tratar aqui de uma devolução adicional de recursos do BNDES ao Tesouro, de pré-pagamento, na medida em que o BNDES está com o caixa, etc.? A resposta é não. O que nós temos é que discutir como o BNDES, por exemplo, vai ter condições de aplicar bem esses recursos, financiando a retomada do investimento no Brasil, que é o plano da presidente do BNDES. Exumo. É uma reunião de alinhamento com o Ministério do Planejamento também, com a Fazenda, e pretendemos, como eu disse, estabelecer critérios que prevaleçam ao longo do tempo. ...de cálculo ou é a discussão da definição da próxima taxa que vai vigorar no segundo trimestre? Olha, a TJTLP é fixada de uma forma regular pelo Conselho Monetário Nacional, então não será objeto de hoje, porque hoje não é uma reunião do Conselho Monetário Nacional, é uma reunião de alinhamento. Na medida em que, no entanto, tenhamos uma perspectiva de longo prazo, é possível, sim, que possamos evoluir para um critério de fixação da TJTLP a longo prazo. Eliminar essa incerteza que existe, o que vai acontecer com a TJTLP na reunião do Conselho Monetário que vai estabelecer. E aí faz a reunião do Conselho Monetário e divulga a taxa. É possível, não tem nenhuma definição nesse sentido, é possível que fixemos um critério que ainda também não está definido para que a TJTLP possa ter uma definição ao longo dos anos. A curto prazo não haverá mudança. Não se pretende nenhuma mudança este ano. Ministro, eu queria insistir na questão do PIB do quarto trimestre. O senhor acha que as medidas que o governo tem adotado são eficientes, porque esse resultado veio pior do que o esperado? Tem alguma coisa que tem que ser mudada? Foi pior do que vocês imaginavam? Vocês não esperavam nenhum tipo de impacto das medidas que foram adotadas nesses seis meses? E outra coisa que eu queria que o senhor esclarecesse era com relação à MP que o presidente falou, do PIS e do COFINS. Vão ser MPs diferentes? É porque, como o senhor disse, pareceu que vai ser uma medida única a simplificação do PIS e do COFINS, e o presidente falou em duas MPs. Duas medidas provisórias. Bom, vamos por partes. Em relação à questão do PIB do ano passado. O que houve no segundo semestre do ano passado foi um processo saudável para a economia que permite ao Brasil voltar a crescer. O que é? O endividamento das empresas, por exemplo, estava crescendo fortemente durante os últimos anos, atingindo patamares já não confortáveis. Durante o segundo semestre do ano passado, as empresas adotaram um comportamento chamado desalavancagem, ou melhor, diminuição do endividamento. E assim o fizeram. Este é um processo necessário para que a empresa se fortaleça, se reorganize e volte a crescer quando a economia retome, que é o que está acontecendo agora. As empresas já estavam se preparando para a retomada da economia e para que elas pudessem entrar nessa retomada com um balanço mais saudável, isto é, com menos dívidas. O mesmo aconteceu nas famílias. Houve uma subida muito grande do chamado comprometimento da renda, isto é, quanto do rendimento mensal da família é pago com juros e com empréstimos, e isso já começou a cair, já está caindo nos últimos meses. Portanto, este é um processo, esse processo de diminuição do endividamento, é um processo que ajudou um pouco a economia no final do ano passado a ter uma redução maior. Qual é a boa notícia? Este processo claramente já está entrando em uma outra fase, e nós já temos uma série de dados que indicam que a economia volta a crescer, tipo tráfego de veículos nas estradas, pagamento de pedágio, produção de papelão ondulado para embalagens, para a indústria, que já está crescendo, consumo de energia que cresceu, etc. Existe uma série de dados que indicam que a economia já começa, de fato, a entrar em uma trajetória de crescimento. Basicamente é isso. Obrigado. Opa, espera aí. Vocês estavam quietas aí, de repente? No caso do PIS-COFINS, desculpe, é que eu estou já atrasado para um compromisso, mas o PIS-COFINS, nós estamos agora finalizando, como eu disse, em 30 dias nós vamos entregar a proposta final para o presidente da República, e, a partir daí, nós teremos definido também qual é o formato, uma medida provisória ou mais de uma medida provisória, etc. Mas até o final desses 30 dias, aí sim, levaremos ao presidente e faremos a sugestão de qual é o formato da medida e depois, mais 30 dias, aí sim, apresentar ao Congresso. Não, nós não definimos ainda se é uma ou duas, vamos definir até lá. Ministro, sobre o carregamento estatístico para este ano, o resultado pior que o esperado no PIB do quarto trim afeta o carregamento, por consequência, as perspectivas para este ano também pioram. O governo está levando isso em conta nos seus cálculos? O chamado carregamento estatístico é um conceito técnico, que é exatamente o resultado, quando a economia cai muito e ela começa a crescer, você tem o efeito de ir na média contra média, já que você saiu de um ponto mais baixo, então, isso diminui o crescimento médio. Evidentemente que nós vamos levar isso em conta quando formos divulgar a projeção para o crescimento médio do produto, que, como eu disse, será até o dia 22 de março. Ministro, ministro, aqui, por gentileza, ministro. O carregamento estatístico deve ser um pouco acima de 1%. Ministro, aqui, do outro lado. Aqui, ministro, só insistir na questão das medidas, o senhor acredita que o conjunto de medidas que já foi anunciado pelo governo, ainda hoje com essa questão do PIS, COFINS, e das que já foram anunciadas, elas serão capazes de fazer com que a economia retome o seu caminho de crescimento? A resposta é que sim, tanto que as previsões são já de crescimento. Em 2017, mais importante, um crescimento chamado na ponta ou na margem, isto é. Final de 2017 com final de 2016. Isto é importante. Mais uma vez, quando cai muito o PIB, depois ele cresce muito, mas, comparando a média de um ano contra o outro, fica parecendo pouco. Mas, na realidade, nós saímos aqui de baixo e o país cresce muito durante o ano de 2017. Essas previsões já levam em conta tudo isso. E, portanto, a avaliação é de que estas medidas já levarão a este crescimento durante o ano de 2017. Inclusive, isso já é um processo em andamento. A economia não reage a curtíssimo prazo. Foram medidas que foram sendo tomadas, incorporadas, os empresários, investidores, já começaram a fazer as suas projeções baseadas na possibilidade de aprovação dessas medidas e a economia começa a retomar devagar. A economia de um país é como um transatlântico, ela muda de direção vagarosamente. Não é algo que faz movimentos rápidos. mas a economia já está crescendo e isso é que é importante. E achamos, sim, que esse conjunto de reformas, vamos relembrar, a PEC do Teto, a reforma do ensino básico, agora a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, com terceirização, etc. Isto já em andamento. Agora o lançamento da reforma tributária. E toda a extensa agenda microeconômica, isto é, mudanças visando aumentar a produtividade. Tudo está em andamento. Agora, o que é preciso separar? O crescimento desse ano é o crescimento que já está previsto, como os números que eu mencionei. O crescimento de 18 também. O que nós estamos trabalhando agora, isto sim, é que vai ter muita coisa à frente ainda, é para aumentar as taxas de crescimento do país nos anos seguintes, de maneira que os brasileiros possam ter a tranquilidade que vamos estar crescendo a taxas elevadas pelos próximos 10 anos ou mais. Tiago, que vai ter muita coisa àño. Tcią para a gente. E agora, a gente tem que ter muita coisa a gente. Tchau, essa coisa a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto